E gente, lembra daquele caso do empresário que atropelou de propósito uma comerciante e prensou essa mulher contra a parede em Buritama? Tá lembrado desse caso, ganhou repercussão nacional aqui e veio na região. Ele vai a júri popular, viu? A decisão saiu ontem, mas a data do julgamento ainda não foi marcada. O caso foi registrado em 25 de agosto de 2018. O empresário Isaac Alexandre Gaspar Pinto estava em um depósito de bebidas com um grupo de pessoas quando começou uma briga. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele agride a mulher. Os donos do local pediram que eles saíssem e trancaram a porta. Revoltado, Isaac pegou a caminhonete e atropelou a dona do estabelecimento, a comerciante Eliane Negrelli. Ele também tentou atingir uma parente dela. Isaac passou mais de um ano foragido até que foi preso em Goiás. Ele foi denunciado por dupla tentativa de homicídio qualificado. É, gente, a comerciante que foi prensada na parede ainda se recupera das sequelas do atropelamento. Nós acompanhamos aí esse caso que a justiça tem que ser feita, né? Então agora com esse júri popular, depois a gente conta para vocês aí de casa também o resultado dessa história.